Gente bonita, boa música, em um ambiente de descontração e muitas novidades. Aqui estiveram reunidos empresários do ramo da publicidade. São donos de agências e produtoras de vídeo que, antenados, vieram conferir de perto a programação de 2015 da Record. São novas séries, novelas, realities, jornalismo e muito mais que não vai deixar você sair de frente da tela da TV. Tem programa da Sabrina, Legendários, Domingo Show, A Hora do Faro, todos com atrações inéditas. E um novo reality vai dar o que falar. Power Club vai mostrar a disputa entre casais que, confinados, vão disputar uma série de prêmios. A Fazenda também não vai ficar de fora dessa programação. Ah, tem também a versão nacional do reality show Cake Boss. O vencedor do programa The Cake Show será o sócio de Bud, o maior confeiteiro do mundo. E olha só, é sócio em uma confeitaria aqui no Brasil, lá em São Paulo. No esporte, o Domingo Fantástico está com a bola toda. Isso sem contar que a Record vai ser a única emissora a exibir o Pan-Americano em Toronto, no Canadá. A emissora vem investindo pesado e cada vez mais em eventos esportivos para valorizar os atletas do nosso país e do mundo. E as novelas e minisséries? Tem milagres de Jesus com cenas que chamam a atenção do telespectador. Além de Vitória, uma novela que conta com um elenco renomado e muita ação e suspense. Mas a grande aposta é na primeira novela bíblica do mundo. Os Dez Mandamentos tem cenas incríveis, gravados em lugares com cenários como o deserto do Atacama, no Chile. Nós reunimos aqui hoje as agências de publicidade, as produtoras de vídeo, para mostrar as novisagens da Record para 2015. A Record vem ferver esse ano, como todos os anos, mas esse ano tem superproduções, como a primeira novela baseada em fatos da Bíblia no mundo. É o Dez Mandamentos que estreia agora em março e promete muito. A Record investiu muito nessa novela, acredita, e nós também acreditamos. A Record, cada ano se supera, né? A linha de entretenimento muito legal, muito boa. O Domingo da Record é campeão, quer dizer, eu sou... Meus clientes todos no Domingo da Record, porque eu sei que dá retorno. Então, Record é só alegria, né, Calenco? E no jornalismo, a Record vem sendo líder de audiência, tanto na programação local, quanto nacional. Começando, logo cedinho, com o Fala Brasil, onde são mostrados fatos quase que instantaneamente. A população já fica sabendo em tudo o que está acontecendo no nosso país. À tarde vem o querido Marcelo Rezende com o Cidade Alerta, terminando a noite com o Jornal da Record. Tudo para que você fique sempre muito bem informado. Trabalhamos com a responsabilidade, com o jornalismo sério, de credibilidade, e o principal, com profissionais gabaritados. Profissionais que têm o conhecimento, como já disse, com muitos anos de experiência. E isso faz com que a população possa acreditar no jornalismo. O fato que me chama muita atenção é a variedade de entretenimento e o jornalismo, de credibilidade total que a Record tem, tanto nacional quanto a programação local. Eu, particularmente, sou fã da programação local. A programação da Record, esse ano, ela está com bastante variedade, desde os seriados, as novelas, o jornalismo. Eu acho muito interessante para o meio publicitário que a Record exponha a qualidade dos seus programas. Para nós é uma grande oportunidade e mais uma referência de qualidade para os nossos clientes, produtos tão bons. E, realmente, sendo bem sincero, me surpreendeu. A TV Cidade, afiliada da Record, também investe em qualidade de imagem e programação, para acompanhar o crescimento nacional. Para quem trabalha com produção de vídeo, sabe que qualidade de imagem é sempre muito importante. A autodefinição vem trazer para nós, que estamos produzindo, dar mais credibilidade para o cliente na questão qualidade. E a qualidade, para nós, sempre foi primordial. Se além de ter uma qualidade melhor, você pode trabalhar com as questões de, na produção, como é o meu caso, você trabalha com coisas melhores. Você pode aplicar um efeito, alguma coisa assim, que vai enriquecer. E eu acho que tem a somar muito nisso, porque o cliente pede de você qualidade. Tanto quem trabalha com produção ou criação de vídeo, seja publicitário, informativo ou até mesmo documentários, sabe que os clientes estão antenados ao mercado e cobra o retorno do investimento. Cobra da gente, inclusive, né? Esse retorno, é viável mesmo a programação local ou a programação nacional? É viável o horário da novela? Não, ele pergunta e ele conhece. A gente tem um leque de filhos em meses, gente, ele se conhece. As pessoas estão tendo a possibilidade de enxergar melhor a qualidade das imagens. E isso, assim, gera mais emoção. E na hora da programação comercial, o cliente, o anunciante, tem a certeza de que o comercial dele vai sair na íntegra, sem nenhuma falha, sem defeitos visuais. E isso é importante.